Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Marcelo Tech, eu sou o Mapontes E hoje galera eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma coisa cara que me deixa muito chateado Quando eu estou jogando é o Windows Game Bar ou a barra de jogos ou a barra de game, a Game Bar do Windows da Xbox Fica ali executando e pesando o jogo, até mesmo atrapalhando as vezes o FPS do jogo né Você vai abrir o seu editor de registro, você pode vir aqui e clicar com o botão direito aqui no botão do Windows E vai em executar e vai digitar isso aqui ó, regedit, beleza? Entrou no regedit, você aperta o sim, vai vir pra cá, sua tela vai abrir assim E você vai procurar nessas duas chaves que eu vou estar mostrando aqui pra vocês tá Ó, você vai vir aqui em primeira, você vai em corrente user tá Nesse corrente user você vai vir agora em system, beleza? Em system Aí você vai em corrente, game, config, config story, game, config story E aqui nós temos esse DVR enable tá Aqui o seu, quando você clicar duas vezes vai estar o 1 Você vai colocar o 0 tá, e vai dar um ok Feito isso agora você vai voltar aqui em corrente user, beleza? Vamos voltar aqui, fecha tudo aqui ó, só clicar na setinha Corrente user, e agora nós vamos pra segunda chave tá Corrente user, você vai em software Tá, vamos em microsoft Depois de microsoft você vai em windows Tá, eu vou falando bem devagarzinho que eu também vou fazendo aqui com vocês Vocês vão ouvir no windows Depois de windows, depois de windows você vai vir em corrente, corrente versão, versão corrente Beleza? E vamos rodar aqui embaixo até game bar, você vai procurar que é game DVR né, game bar não, game DVR Em game DVR você vai ver esses que estão aqui ó, aí você vai aqui ó, app capture enable, você vai clicar duas vezes e vai colocar 0, ok? Pronto Feito isso agora, você vai voltar tudo e vai reiniciar o seu computador tá, você vai precisar reiniciar Não adianta só atualizar aqui não, porque ele tá sendo executado em segundo plano, você tem que reiniciar Eu vou reiniciar e já volto Prontinho galera, já reinicei ó, já reinicei o PC, tá ok E agora quando você apertar o windows G de novo, você vai ver que não tá mais habilitado aqui ó Aquela, deixa eu apertar de novo ó, não tá habilitado aqui o botão pra você, mas apertar aqui em gravar, tirar foto, nada ó Tá totalmente desabilitado, beleza? Então é assim que você vai desabilitar aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado Espero que seus FPS aumentem aí quando você estiver jogando, beleza? Então é isso, deixa aqui aquele like, se eu não é bom, compartilha esse vídeo com aquele amigo que tá querendo desabilitar aí a game bar Tamo junto, é nóis, valeu, fui!